Essa é a nossa cavalgada, piões afaixonados Vamos organizar em 2 em 2 Essa é Já esqueceu não É a peça do sertão do Nordeste Peça de cavalgada O cavalo tá vendo coisas Segura Segura, pião Bota mais uma, DJ Avisa que o Moral tá na área Avisa que chegou Tá demais, tá demais Cada um É bonitinho demais Cada um ornamentado a caráter Para esse grande momento A malgada tá no sangue Bora Tem cavaleiros aí em Amazonas A região toda Cavalgada na comunidade de Caraíba É show, papai Depois de 2 anos agora estamos voltando E a festa A festa é bonita A festa é bonita E aí Vamos E aí Beleza Todo mundo aí Curtindo a grande cavalgada Peões apaixonado Peões apaixonados Olha o vaqueiro do grama aí Olha o vaqueiro do grama aí Olha o vaqueiro do grama aí A região toda aqui Compareceu em peso Tá bonito demais Tá bonito demais Tá bonito demais Não para não Não para não O negócio é bonito E aí Eu que estou pensando em pegar Mais um ângulo aqui Da cavalgada Não sei se vai dar tempo não Olha a Amazônia aí Olha o caráter Cara, o meu reto está redatado Alguns vão ficando para o fundo Mas é isso aí Na pisada Na pisada Tudo muito bonito Tem mais um Vamos fazer mais um vídeo lá na frente Com certeza Acelera Acelera o play aí Valeu Pessoal na pé de uma E aí Opa Atrás tem mais Atrás tem mais Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Bora Olha aí Me filma aí também Só resenha Tá bom Def e Que Que Fe C